Eu mostrei que o único animal pensante na casa Eu sou eu e consegui transformar aquele trato verde em uma árvore de natal de respeito Ah, o que você está fazendo? O que você está falando? Você vai fazer? Eu vou pegar as as coisas que eu vou fazer Ok, pai, você vai me enxergar, certo? Oh, você vai me enxergar? Sim, ok O que eu quero para o Natal é você Salve o Bratel Colar Vá, Daisy Vá, Daisy Eu vou pegar as coisas que eu vou criar O que você está falando? Eu vou pegar as coisas que eu quero Vá белisa E sempre que eu fiz Frau Joaquin Sua Primeárias Jack Frost nipping At your nose Look at your little beats Yes ma'am Boop The feels we go Laughing all the way Bells on pop till ring Making spirits bright What fun it is to Bruno You're in the Christmas spirit already Let's go Bruno Merry Christmas Go To 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri